Hello, pessoal do meu canal! Tudo bem? Quanto tempo! Que saudade de vocês! Pois é, hoje nós estamos aqui em Leiria, Portugal, com a ilustre visita da minha amiga de longos anos. Ela é amiga da minha esposa há uns 20 anos, no meu caso 15 anos. Opa, balancei tudo aqui agora, encostei aqui. Então, hoje nós viemos apresentá-la para vocês, é a Ana Carvalho. E ela vai contar um pouquinho da história dela aqui na Europa para vocês. E dizer, falar sobre os desafios, falar sobre as coisas que ela tem aprendido e como é que está a vida dela aqui. Então, palavra sua! Ah! Olá! Muito obrigada, Desidério! É um prazer estar aqui no teu canal. E compartilhar minhas experiências aqui com vocês e com teus seguidores, que já tem um montão de gente aí. E, enfim, aqui para dar essa força, um incentivo aí para quem quer explorar o mundo, né? Bem, então. Quanto tempo que você já está aqui na Europa, Ana? Então, essa é a minha segunda experiência. A minha primeira experiência foi em 2007 para 2008. Eu fui direto para Madrid e eu morei um ano e meio em Madrid. Mas, até então, não estava muito adaptada. Eu nunca tinha saído assim do Brasil para morar fora. Eu tinha saído para passear. Então, uma coisa é você ir de turista, que é tudo é novidade, tudo é bacana, tudo funciona. Outra coisa é quando você chega para morar. Então, você saiu do Brasil, de Porto Velho, Rondônia mesmo? De Porto Velho, meio da floresta amazônica. Foi em quem? Foi em quando? Foi em... Foi... Eu saí em 2004. Em 2004. Nessa época, quando ela saiu de lá, eu estava assim, só depois que eu fui embora. Porque eu morei em Porto Velho, gente. Foi. E nessa época, 2003, minha filha, minha primeira filha, até nasceu em Porto Velho. Eu trabalhava na TIM lá. Eu já até falei em outros vídeos. E nessa época, eu conheci ela. Ela já conhecia minha esposa. Minha esposa já... Eu fui para lá, para Porto Velho, para conhecer minha esposa, com quem eu casei lá. E... Então, você saiu de lá, você casou, né? E foi... E foi morar em São Paulo. Em São Paulo. Que é a terra do seu marido, né? Que é a terra do meu marido. Eu já tinha ido embora ou eu já estava lá ainda quando você foi embora? Você ainda estava lá. Ainda estava lá. Você chegou em seguida, logo depois você também. Depois eu fui para o Paraná. Aí começou. Foi, foi, foi. Então, eu vim em São Paulo. Fiquei em São Paulo 2004 até 2006. Eu gosto de São Paulo, adoro São Paulo. Eu sou bem metropolitana. Eu gosto muito de cidade grande. Eu sou bicho da cidade, né? E surgiu a oportunidade... Eu sempre quis explorar essa coisa de viver fora. Saber como que... Como que... Como que... Como seria viver fora. Ter... Saber como o pessoal do primeiro mundo vive. Como que as coisas funcionam. Então, eu sempre tive essa... Esse espírito dentro de mim, né? De conhecer novas culturas. Isso sempre foi meu. Sou muito aberta, né? Boa, ficha. Então, aí você foi para São Paulo e ficou lá um tempo. Até 2006. Aí começou a saga. Aí vocês foram para... É, a gente veio para ir para a Inglaterra porque eu tinha um contato. Essa é boa, essa é boa. Escuta isso. Escuta isso. Ela ia para a Inglaterra. Ia para a Inglaterra. Então, como é que foi? Como é que foi? Aí vocês saíram do Brasil e... Vendemos tudo, né? Então, quando você resolve, você vai morar fora de uma forma ou de outra... Foi em 2005? 2006. 2006. 2006. E pedi para sair do trabalho. Já não dava mais. A gente já fica saturado. Eu tinha um amigo, um contato em Londres. E ele falou, não, aqui você consegue trabalho. E eu te dou toda a assistência quando vocês chegarem. E saí, vendi tudo. Juntei todo o dinheiro que eu tinha. Vendi uma casa. Vendi carro. O que tinha, eu investi nessa aventura, vamos dizer. Nesse sonho de viver fora. Chegando em Londres, a gente primeiro foi para o Paris e fomos fazer o roteiro turístico. E íamos para Londres. Quando chegou na imigração. Chegou na Europa, tem que passear, né? Tem que conhecer, né? Tem que passear, tem que aproveitar. Então foi para o Paris. Fomos para o Paris, ficamos aí uma semana. Resolvemos aí, agora vamos para Londres. E para chegar em Londres, para entrar em Londres, a imigração barrou. Agora eu estou sorrindo. Espera aí, você chegou em Londres ou foi na Europa mesmo? Foi na França. Foi na França, porque nós íamos por Calais. Calais Ville. A gente ia pegar o ferry boat, né? Que é uma das opções que você tem. Que o pessoal dizia que era mais tranquilo, de imigração, aquela coisa toda. E também era a rota do pacote de viagem que nós tínhamos comprado. Achamos mais seguro vir com o pacote. Nunca mais eu compro pacote na minha vida. Então chegando aí, fomos passar na imigração. Os policiais da imigração já viram um casal novo, jovem, sem filhos. Vão querer ficar. Foi a única explicação que eu pude me dar nesse momento. E não perguntaram quanto tempo nós íamos ficar, quanto dinheiro nós tínhamos. E nós tínhamos como 1.500 euros para ficar três dias. É muito dinheiro, não é muito 500 euros para ficar três dias. 1.500 euros. É. E enfim, eles disseram que não, que dessa vez não estava autorizada a nossa entrada. Então aquela pergunta. E o que eu faço agora? Para onde eu vou? O passagem dela foi... No meio da Europa, ali, numa fronteira. Que Calais é bem afastado de Paris. E aí, ficou sem saber o que fazer. É, sem saber o que fazer. Não pôde embarcar para a Inglaterra, mas ficou ali parada no... Ficamos no hotel. No hotel. Passamos uma noite no hotel para pensar e refazer os planos. E aí, falou, vou para Portugal. Não. Nem lembraram que aqui fala português. Nem lembramos que aqui fala português. E aí, pensamos, não, o mais próximo talvez fosse a Espanha e a gente não teria problema. Com o idioma. Mas, de verdade, Portugal nunca passou pela cabeça. Nunca. Ela veio para Portugal a primeira vez agora. Ela passou uma semana, está passando uma semana aqui em casa. Já, já vamos chegar lá. Foi a minha primeira experiência em Portugal. E vamos então para Madrid. Vamos para a Espanha. Mas quem teve a ideia de ir para a Espanha? Eu. Eu. É, porque... Olha só, interessante. Ela estava, não pôde embarcar, estava na França, não pôde ir para a Inglaterra. E aí, por um ponto de vista, o cara, e agora? Vamos voltar para o Brasil? Para onde vamos? Para onde vamos? Ah, vamos para a Espanha, que é espanhol, fala mais próximo de português. Foi a única coisa rápida que a gente pensou. Porque as outras opções, porque tinham dois ou três casais que também iam para Londres para ficar. E eles estavam, assim, muito desesperados. Eles estavam... Era tudo ou nada deles, né? Eles não tinham o dinheiro que a gente tinha, a segurança, a tranquilidade que a gente tinha. Então, eles quiseram passar de caminhão. E como foi? Passaram? Foram de caminhão. Conseguiram? Conseguiram. Passaram, assim, clandestinos, né? De caminhão. Eu não me lembro mais o nome deles. Eu não sei mais nada deles. Perdi o contato totalmente. Mas foram. Então, é cada pessoa, né? E nós voltamos, no outro dia, pegamos o trem. Voltamos de trem para Paris. Um passeio maravilhoso, que eu recomendo para todo mundo. Fazer um passeio de trem pelo interior da França. Onde tiver trem, faço o passeio, porque é muito bonito. E voltamos para Paris. Ficamos ali em Paris uns dois, três dias mais. E, bueno, agora... Você vai falar espanhol aqui em casa. E ficamos, visitamos Paris, toda aquela coisa turística, né? De Paris, outra vez. E fomos para... Pegamos um voo. Pegamos um voo para Madrid. Para Madrid. Para Madrid. E aí, chegando em Madrid... Chegando em Madrid, né? Caçar emprego. Caçar emprego. A gente já sabia, mais ou menos, como se virava por aqui. Essa coisa de casa, transporte. A gente alugamos um quarto, num apartamento. Que se diz... São quartos que se aluga por mês. Então, nós alugamos um. Me lembro, foi o quê? 160 euros por mês. Isso foi em 2005, hein? Faz tempo. Doze anos atrás? Doze? Não, dez, né? Dez, dois, dez anos atrás. Dez, cinco? Foi em 2005? 2006 já. 2006, 11 anos atrás. Isso. E alugamos aí esse quarto e no outro dia buscar trabalho. Mesmo sem documento, porque o pessoal falou, não, aqui você consegue trabalho. Aí você conseguiu trabalho e ficou quanto tempo? Fiquei mais um ano, fiquei um ano e meio, por volta de um ano e meio. Interessante. Com um ano e meio e ilegal. Ilegal. Ilegal, trabalhando no negro, como se diz, a expressão é essa, trabalhar no negro. Ilegalidade. Visto venceu. O meu, eu fiquei fazendo o que muita gente faz, né? Só que na época vocês fizeram isso, vocês fizeram um esquema, né? Saía, voltava, saía, voltava. Ia para Marrocos? Ia para Marrocos, ia de novo para a França. E fazia esses passeios curtos que a gente podia renovar e ficar legalmente aí, de três meses, a gente conseguia renovar. Então vocês ficavam trabalhando e de vez em quando tinha que dar um pulo no país de avião e bater o carimbo de volta. É, e então... Nessa época até funcionava isso, hoje em dia eles não estão mais caindo nessa, não. É, não, não funciona mais. Eu não recomendo isso para ninguém. Não recomendo fazer isso, mas não, porque eles vão descontar. A imigração já vê, epa! Exatamente. Então, hoje a gente já tem essa consciência, né? Às vezes você vai muito na emoção. Antiga, e foi antes, antes da crise, né? Foi antes, foi antes. A crise de 2008 foi antes. E pronto, aí o que aconteceu? Começando a trabalhar normal, vida normal de quem mora em grande cidade, trabalhando oito horas, dez horas, o que desse de horas para você poder arcar com as suas despesas, a vida normal. Se integrando aí na sociedade. E aí, aconteceu o quê? Uma coisa que aconteceu que você... É, aí eu fiquei grávida, né? Fiquei grávida com o meu filhinho. Aí nasceu um espanhol. Um Otávio. Aí nasceu o Otávio. Ela trouxe aqui os documentos para mostrar. Eu trouxe os documentos. E... Enfim, e... Bom, deu um pânico. Eu fui para o Brasil. Depois que ele nasceu? Não, antes. Antes dele nascer? Antes dele nascer. Estava grávida ainda? Estava grávida, eu fui para o Brasil. Foi para o Brasil. Porque eu vi que não tinha condição mais de ficar grávida, com criança. Depois da criança ia nascer, sem documento. Mas o seu marido ficou? O meu marido ficou mais seis meses. É, mas você voltou, porque ele nasceu na Espanha. É. Aí eu fui para o Brasil, aí chegou lá e já não me acostumei. Não dá para acostumar. Não dá para. Depois que vive na Europa, em um país do primeiro mundo, volta para o Brasil, mesmo grávida. Mesmo grávida, com apoio de família e tudo, não consegui acostumar. Não consegui. E... E fiquei lá. E voltei. Voltei. Novamente. Mesmo grávida, com a barriga grande. Passei na migração. Fui muito abençoada. Não tive problema nenhum. Né? Para passar. E... Bueno. Aí nasceu... Aí... Poucos meses depois já nasceu o Otávio. O Otávio nasceu em Madrid. Aham. O filho dela. Mas até então, é... Não... Ele teria a nacionalidade espanhola. Mas ele não ter... Eu não teria. Os pais não tinham direito. Ele nasceu e está aqui. O documento, né? Cidadão espanhol. Muito legal. Está coberto aqui os dados. Então, não tem problema. E aí, eu... Eu comecei a... Eu voltei, né? Ele nasceu. Começou a fazer a documentação. Mas eu não tinha direito à documentação. Né? Eu nem o pai dele. A lei ainda de imigração não estava mudada. É. E aí, começou o desespero. Como é que vai ser? Uma só pessoa trabalhando. O salário não... Não dava. Né? Era um salário mínimo. Duro. Uma pessoa só trabalhando para pagar... É... Para pagar as despesas todas de manter uma família. Não dava. Então, eu fui para o Brasil. Resolveram voltar para o Brasil. Resolveram voltar para o Brasil. E aí, no Brasil, eu fiquei oito anos. E voltei agora em 2016. É. Primeiro, ela foi para os Estados Unidos. Aí, dos Estados Unidos, né? Não gostou, né? Não gostei dos Estados Unidos. Foi para os Estados Unidos agora. Eu tiro o visto lá. Foi para os Estados Unidos. Ficou lá quanto tempo? Fiquei cinco meses. Cinco meses. O filho dela mora lá, né? É. Eu tenho um filho que estuda lá. Tá fazendo... O filho mais velho dela, né? Que tá com vinte... Vinte e dois. Então, ele... Nessa época, você veio para cá com o seu marido. Ele morava com o pai dele, né? Ele morava com o pai dele. Ele morava na Irlanda. Morava na Irlanda. O pai dele trabalhava na Irlanda. Então, eu já tenho... Já. Foi lá morar com o seu filho e não gostou dos Estados Unidos? Não gostei. Por quê? Não gostei... Assim... Eu... Eu acho que o americano não desfruta como o europeu. O americano é um povo muito valente também. Eles trabalham muito. São muito atenciosos. Eu gosto muito, assim, do americano. Do estadunidense. Mas, eu acho que ele desfruta pouco. O tempo dele é muito corrido. É muito preenchido. Ele tem que trabalhar muito também. E ele desfruta pouco. Mas, de primeiro mundo, as pessoas trabalham muito mesmo, né? Trabalham muito. Não tem esse monte de sindicato, igual no Brasil, não? Cheio de regra de ninguém. Não, não. Tem esse trabalhador tudo... Tudo moleno, né? É verdade? Aqui o pessoal trabalha mesmo. Aqui o mulherado, aqui em Portugal, aqui, elas capinam. Você vê elas aí trabalhando na jardinagem. Elas descarregam o caminhão. E vai abrir a porta pra uma mulher aqui, né? Não, pra você ver. Só se for no dia do casamento. Que ela não sei. Se for no dia do casamento, ela... É. Se for no dia do casamento, ela... É. Eu acho muito mal essa mulher europeia. São muito fortes. São muito valentes, né? São muito... E os americanos trabalham bastante também. Então, por isso que o país é o que é, né? Exato. Não quer dizer que o brasileiro não trabalhe muito. Não é ele. O brasileiro trabalha. O problema é que ele é diferente. A cultura é outra. A cultura é outra, entendeu? Então, eu não gosto... Você tem dois, três empregos nos Estados Unidos, né? Você tem dois empregos. Sim, sim. Porque você trabalha por hora, né? Você pode conciliar. Mas esse conciliar te toma todo o tempo. Eu vou trabalhar quatro horas em um pela manhã. Pela manhã. Vou trabalhar quatro horas à tarde. Vou trabalhar quatro horas à noite. Ou vou estudar. Então, isso preenche todo o teu tempo. Então, eu acho que o americano, ele não desfruta muito, não. Eu posso ter uma visão errada. Ou fiquei num lugar que a vida era mais assim. Então, do que eu vivi, eu não gostei. Não gostou. Não gostou da neve, né? Não gostou do frio. Eu não gosto muito de frio, não. Mas faz frio na Europa também. Faz. Bem menos de onde ela estava lá nos Estados Unidos. Então, aí você veio de voltar para o Brasil. É, eu penso assim, Desidério. Se eu tenho que começar, vai dar igual lugar. Então, entre voltar para o Brasil e começar tudo de novo. Voltar para a Espanha, onde eu tinha a oportunidade de ir agora com a mudança da lei. Voltar para o Brasil, você ia voltar para trás, né? De novo. Eu ia voltar para trás. Eu ia voltar para trás. Já que não gostou dos Estados Unidos, vai para frente, volta. Aí, tem um filho espanhol, né? Que tem documento da Espanha, que é um cidadão espanhol. Tinha a possibilidade da documentação, de ter aí um permisso de residência e trabalho através dele. Então, eu pensei que seria mais interessante aqui. Aí veio. Pegou o aviãozinho, caiu para a Madri. Uma televisão, que são muitas horas de voo. Nossa, eu viajando, acho que é 24 horas. Você estava fazendo pulo, né? É, eu vim fazendo pulo. Aí veio para a Madri. Chegando em Madri, como é que foi a saga para conseguir? Ela já conseguiu, mas ela vai explicar aqui para vocês. Ela já tem aqui, vou tampar aqui, né? Tampar aqui, ela já tem o documento dela, que é o que a gente busca aqui em Portugal. Que é o título de residência dela. Então, ela tem um filho que é cidadão, né? E ela tem o título de residência dela europeia. O título de residência da Espanha, mas que ela pode transitar, sair do país, voltar para o Brasil. Pode trabalhar, né? Que é um documento que permite ela trabalhar. Mas esse documento demorou quanto tempo para sair para você? Ele demorou oito meses. Oito meses. Oito meses. E qual foi a luta? Tem que conseguir encontrar trabalho? Então, nesse período, eu tinha um dinheiro guardado ainda. Então, eu não podia trabalhar. Eu não me arrisquei a trabalhar. Por quê? Porque eu estava em fase de tramitação do permício. Então, isso eu pensava que podia me prejudicar se de repente eu estou trabalhando num lugar. E chega, vamos dizer, a fiscalização de trabalhadores e vê que tem um trabalhador ali que não tem documento. Tanto prejudica o dono da empresa, a empresa, quanto poderia me prejudicar também nesse processo de tramitação de documento. Então, entre agendamento, emissão de documento, um ou outro documento que se pede do Brasil, antecedentes criminais, que é o mais comum que eles pedem. Então, isso às vezes você não consegue tirar aqui. O meu eu fui abençoada. Consegui tirar aqui. Fui só no consulado. Dei o nome. Quando eu saí do Brasil... Eu também vim muito preparada, Desiderio. Quando eu saí, que eu resolvi que eu ia morar fora, eu já... Tudo que era de documentação, eu deixei tudo em dia. Divórcio, título de eleitor, votações, tudo regularizado. Por quê? Porque eu já sabia que se eu ia fazer a documentação fora, eu ia precisar dessa documentação em dia no Brasil. Exato. Por isso, a carteira de motorista estava válida e assim que saiu o permiso dela, o título de residência, ela foi lá e tirou a carteira de motorista dela europeia. Não é uma carteira de motorista do Brasil válida, né? Isso. Isso é um processo interessante porque foi a primeira coisa que eu pensei. Nossa, vou precisar com poucos meses, um ano, um ano e meio, vou estar precisando comprar um carro para me locomover melhor. Melhor do que aqueles cartãozinhos de papel do Brasil, né? É, melhor. Aqui é um chipzinho eletrônico atrás, as categorias. Olha isso aqui legal, ó. Dá uma olhada aí, ó. Tá vendo aí, dá pra ver? Acho que não, tá muito ruim. Tá. É, muito legal as categorias, mostra os desenhinhos dos caminhãozinhos aqui do carro e onde você tá. Aí depois você vai progredindo. Você pode conduzir, né? Muito fixo. Então, o Brasil, ele tem um relacionamento no exterior muito bom, eu vejo. Porque sempre, pelo menos aqui na Espanha, é muito facilitado, né? Na Espanha, lá, é bem facilitado. Aqui em Portugal é um pouco mais complicado, gente. Eu conhecendo a história dela, eu descobri que Portugal é complicado. Aqui é burocrático, é mais... Como dizem os portugueses, é tudo muito complicado. Muito burocrático. Português gosta de muito papel. Pra você ver que não é só o Brasil. Tem muita coisa que eu penso. Nossa, aqui é assim? Agora, voltando aqui um pouco, por exemplo, tem dois amigos meus aqui que já estão indo, essa semana que vem agora, buscar... Vai no consulado, em Porto, pra buscar o papel de antecedentes criminais. Um deles, o nome é tão comum, ele já foi duas vezes, agora ele fez a procuração, a procuração, demora uma semana pra ficar pronta, ele vai de novo pra mandar a procuração pro Brasil pra alguém tirar pra ele lá, né? Então, é um pouco chato isso. Eu já consegui, meu nome é muito incomum, então. É. O único, então eu consegui imprimir mesmo pra internet lá, só carimbar. Eles colam um selo, né? Paga cinco euros. É, tudo tem taxa, né? Então, isso é uma coisa que eu fiquei, às vezes, fiquei preocupada algumas vezes, falei, o dinheiro vai acabar porque é muita taxa. Você tem, se você pensa, você tem que estar preparado financeiramente pra fazer essa viagem, né? Você pagou multa aqui? Pra tirar a sua... Não, o primeiro permisso é 36 euros pra você dar entrada. 540 euros. Aqui em Portugal. Treta, só pra você... Dependendo do tempo que você tá em regular aqui, meu amigo, eu paguei 250, depois mais 300, é um monte de dinheiro. É. Então, você tem... E não sai ainda, tá em trâmite lá ainda. E você não trabalha, né? A gente não trabalha, porque pra não correr o risco de ser prejudicado durante esse processo. Exato. E aqui no Portugal, geralmente, tem que trabalhar de uma forma ou outra, tem que ter dinheiro e correndo atrás do documento. Você tem que estar contribuindo, né? No caso, quem vem como turista, fica... tem que ter uma contribuição mais de seis meses. E outro, eu vou dar um alerta pra vocês aí, pessoal do meu canal. Eu sei que o vídeo tá ficando longo, não ligue, mas na hora de se inscrever, quem aí que tá assistindo, que tá em processo, veio como turista, tá indo em processo, tá trabalhando, tá contribuindo na segurança social em Portugal, e não se inscreva no site do SEF antes de seis meses completos na segurança social, que apareça no extrato, tá? Tem muita gente que se inscreveu com seis meses, no dia que a empresa contribuiu o sexto mês, e lá no sistema deles aparecia só cinco, porque tem um delay, tem um atraso, daí aparece só cinco, e eles pegam e negam o seu visto ali, e quando você vai lá tá negado, tem que dar um processo, é um pouco burocrita, tomar cuidado, tá? Então, é isso, mas assim, pra mim, com o primeiro permisso, as portas já vão se abrindo. Então, hoje eu tenho facilidade de ter trabalho, o meu próximo objetivo é homologar o meu diploma de bacharel em administração que eu tenho no Brasil, e aí poder começar um mestrado, quero fazer um mestrado em administração, e sair dos trabalhos que são os trabalhos, vamos dizer, que todo imigrante pega. Subemprego. Seria um subemprego, né? Pagam bem, pagam bem às vezes, mas você trabalha muito duro. São dignos, né? São dignos. E são dignos, dignos. E são muito dignos, porque... Cansativos, suados, pesados, né? São trabalhos duros. Camareiro, balconista, garçonete, peão de obra, que eu falo é ajudante de pedreiro, cara, pintor, são serviços braçais brutos mesmo. Então, um amigo meu que veio pra cá, ele não conseguiu emprego nenhum, foi trabalhar na pedreira, o cara emagreceu assim, um absurdo em um mês. É. Então, o pessoal que faz é muito valente mesmo, tem que ser valente, a pessoa que vai pra fora, ela tem que se incorporar na cultura, eu tenho essa facilidade, eu me adequo muito fácil, eu me acomodo muito fácil, eu aceito muito o bom de você viajar e ser expansivo, você começa a aceitar as pessoas, a diferença das pessoas, as diferentes culturas, e às vezes você, um trabalho que você discriminava no Brasil, você vê que, você começa a aceitar e vê com outros olhos, e vê que realmente pra fazer aquele trabalho, você tem que ter muito valor, tem que ter muita coragem e disposição, que é os trabalhos que o Rodrigo Zidero comentou. É verdade. Então, você tem que ter essa mente aberta, né? Essa mente globalizada que eu falo. É verdade, só que a gente pode continuar. Então, eu só vou dar mais luz aqui. Então, pessoal, é isso, a gente está passando essas informações, já tem uns dias que eu não gravo um vídeo, eu queria agradecer muito por você estar aqui compartilhando a sua história no nosso canal. O prazer é tudo meu, eu adoro falar dessas aventuras, eu tenho um monte de história pra contar, mas a mais significativa foi essa mesmo, de chegar, poder fazer a documentação, ter paciência de esperar, enfim, estar logrando pouco a pouco. Ou seja, quem pensa que vem em seis meses e vai estar tudo bonito, não se iluda. O sol nasceu pra todos, mas tem que correr atrás da sombra. Você vir sem o visto do Brasil, tem que vir realmente, já falei todos os vídeos, todos os meus amigos que estão youtubers, que falam sobre isso, vir sem o visto do Brasil, vir como turista, resolveu ficar, tem que vir preparado psicologicamente, financeiramente. Porque não é fácil. Não é fácil, você tem que ir aceitar muita coisa, né? É, todo mundo que eu conheço, as pessoas que vêm comigo, por exemplo, eu sou pós-graduada, minha esposa tem faculdade, eu estourei minhas mãos, pintando, lixando parede aqui, ela tem aqui pós-graduação no Brasil. E eu trabalho de garçonete. Garçonete. Minha esposa também, né? Gerente de RH lá, trabalho de garçonete, também garçonete, não, trabalho na cozinha. É assim, no começo, gente, você vem pra Europa, como diz um amigo meu, você vira um bebê. Porque você é uma nova, é uma nova vida, né? Então, até você engatinhando aos pouquinhos, né? E arrumando seus documentos, seus diplomas, suas experiências. Tudo demora. O meu diploma, por exemplo, só pra finalizar, é de um ano, da universidade, demora um ano pra ser reconhecido. Então, você vai dar entrada, então você tem que esperar um ano. Tem que ter toda e fora. Agora o Brasil já tá no... No AIA, né? É, apostilamento. Na apostila de AIA. Na apostila de AIA. Isso já facilitou muito. Agora, né? Tem gente que já tá há 40 anos lá, ó. Brasil atrasado. Tá um pouco atrasado, mas... Pouco? Muito Brasil, né? Eu também amo, eu também amo. Só tô risada dessas coisas. Infelizmente, algumas coisas são... Tem... A gente tem que dar risada mesmo. Então, agora entrou... Bom pra mim, porque agora só vai... A burocracia que tinha muito já caiu 90%. Né? Que você quer viver aqui. Que você quer fazer as coisas como tem que ser feita, né? Exato. Custa o que custar, tem que aguentar. Se você voltar pra trás, você é um perdedor. E pronto, tem que assumir que você é um fraco. Porque tem que ser forte. Essa é a minha reunião. Tem que ser forte. Tem que ser forte. E eu não volto. Já tô dizendo. Volto pra passear. Não volto, não vou conseguir acostumar. Eu tava no Brasil, eu já sonhava com as coisas como funciona aqui. Agora, eu tô aqui vivendo essas coisas funcionando em minha volta. Porque eu sonhava que um dia o Brasil fosse melhorar. Mas não melhorou em 40 anos, então... Não somos desertores. Somos pessoas que buscamos... Porque a gente ouve isso, né? Foram se meus bisavôs são desertores também. Saíram daqui e moram pra lá. A gente só busca... Todo mundo tem que buscar o que é melhor pra si e pra sua família. Exato. Isso é fato. É fato, é fato. Então, é... Então, mas é assim. Se ela conseguiu... Nós conseguimos. Vocês também podem conseguir. Todo mundo pode conseguir. Vocês também podem conseguir. E essa é a questão. Então, quer dizer, viveu muito tempo na Europa ilegal. Passou por tudo aquilo lá. Indo pra Inglaterra. Ficou, ficou na Espanha rodados, né? O filho nasceu na Espanha, né? Então, assim... É isso. É uma história muito interessante. Obrigada, obrigada. Dá até... Se for contar os detalhes, dá até um livro. Dá um livro, dá um livro. A gente vai contar os detalhes mais pra frente. A gente tem que ir resumindo. Mas é esse incentivo e essa conscientização, né? Pessoal do canal. Que tem que ter essa paciência. Exato. E estar preparado. É isso mesmo. Estar preparado pra não desistir. É isso mesmo. Como dizem, tem que ser bruto. Como dizem em Madrid, tem que ser bruto. Tem que ser bruto. E é isso, então. Então, gente. Obrigado, Ana. De nada. Obrigado por participando aqui com a gente. Foi um prazer. Tá? Passou uma semana aqui em casa. A gente foi nas praias aqui e curtiu. Ela amou Portugal. Gostou de Portugal. Amém. Quis ficar. Eu queria ficar. Ela foi até no CET perguntar como é que faz pra ela vir pra cá. Fácil pra morar aqui. Não é difícil, não, né? Acho que dá pra... Eu tenho que ter um pouco mais de paciência. Um pouco mais de paciência. De esperar só mais dois anos. Mais ou menos isso. Ela tem que pegar um documento. Ela tem que pegar o documento dela mesmo. De longa duração. Ou de longa duração. E consegue transferir pra cá. É isso. Mas é isso então, pessoal. Então, se você gostou do vídeo. Dá um... Like. Dá um like, é. Dá um like aí, tá? Se você não gostou também. Me desculpe. Ficou longo. Mas como é que vou falar uma conversa dessa tanta história num vídeo curto? E eu não faço edição, não. Aqui a gente faz jornalisminho, né? É. Namo de jornalista. Não pode errar. Tá? Então é isso. Então curtam aí. Compartilhem. Tá? Vamos fazer o canal crescer cada vez mais. E façam as perguntas assim como eu puder. Eu vou respondendo pra vocês. São tantas agora, gente. Já passou de mil pessoas no nosso canal. Então eu recebo muita, muita mensagem. E às vezes eu não dou conta de responder todas. Me perdoem. Mas é isso aí. Tá bom? Dá um like lá. Curtam. E até o próximo vídeo. Força. Tchau. 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 Tchau.